Vou refogar aqui no azeite a gosto, meia cebola picadinha, dois dentes grandes de alho, vou usar oito salsichas cortadas em rodelas, vou colocar temperinhos a gosto gente, vou colocar açafrão, colorau, pimenta, tudo a gosto. 100 ml de água, 200 ml de molho de tomate, cheiro verde a gosto, vou deixar cozinhando por 10 minutos. Já cozinhou, vou adicionar uma caixinha de creme de leite, um copo de requeijão, vou misturar tudo muito bem. Por fim vou colocar aqui no refratário gente, vou cobrir com 150 gramas de muçarela. Orégano a gosto e vou levar ao forno só para derreter o queijo. E aí Já está pronta gente, aqui a nossa salsicha cremosa, levou 20 minutos para derreter o queijo no meu forno. Olha como fica delicioso esse prato gente, toda a família vai gostar, até aquelas crianças mais chatas para comer. Olha que maravilhoso hein, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, inscreva-se no nosso canal, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!